Ela deu entrevista para o Fantástico, para a Renata Ceribello. Queria saber a sua opinião. Eu sei que você é muito franco. Você achou que a Vanessa estava preparada? O discurso dela foi um discurso válido para esse momento? Olha, eu tenho várias questões em relação a essa entrevista, Cátia. Sendo bem sincero, era necessário que a Vanessa fizesse essa fala. Inclusive, eu lembro que na semana passada, no programa, a gente estava junto e a gente comentou sobre a necessidade dela assumir os erros e falar diretamente ao Davi. Ela não só falou ao Davi, como também falou à família do Davi, dizendo que pedia desculpas, que se arrependia e que queria ter uma conversa com ele. Bem, se vai ter ou não essa conversa, acho que agora dá nas mãos do Davi saber se faz sentido remexer nessa história. Porque eu acho que ele vai sair bem machucado, bem aleijado de toda essa experiência que ele viveu dentro do Real. É claro, ele está focado no jogo, vem ganhar o prêmio. As marcas, com certeza, terão. O ponto é que eu acredito que sim, ela foi bem orientada. Eu não acho que foi tão genuíno como deveria, mas faz parte de um processo de desconstrução. Ela falou de racismo estrutural, a gente sabe que existe, infelizmente, a sociedade adota comportamentos que são ali, infelizmente, pela nossa história, pela forma que a gente foi colonizado. Mas, como pessoa branca, eu não posso nunca falar que eu sinto, porque eu tenho um privilégio nessa sociedade que, infelizmente, ainda tem essa estrutura. O ponto é que a fala da Maju, depois da entrevista, para mim, é o ponto principal, tudo isso, dessa discussão que o Big Brother está levantando. Eu acho que a Maju, ela deu a melhor e maior assinatura que alguém poderia ter dado. E, ao mesmo tempo, ela falou de uma forma educativa, que foi extremamente importante. O quanto que esse racismo estrutural faz parte da vida das pessoas, e o quanto que a gente não pode mais permitir. Mas, voltando ainda à entrevista, sabe o que eu achei? Eu não sei. Talvez possa ter sido a forma como eu enxerguei. Mas eu nunca vi a Renata Ciribele tão... Incisiva? É, mais do que isso. Sabe como ela foi enfática, dura, e, às vezes, ela não dava nem tempo da Vanessa a concluir um raciocínio, ela já estava batendo de novo, sabe? E ela não tem esse perfil de jornalista, né? Ô, Cátia, eu acredito que, pelo comportamento que a gente tem visto nos últimos tempos, e até em situações delicadas, em que jornalistas, apresentadores, foram mais leves com pessoas justamente por conta da fama, ou por conta da relação pessoal, ou por conta até da admiração, houve uma crítica social, parecendo que, de alguma forma, os pesos e as medidas são diferentes para algumas pessoas públicas, ou para pessoas que geram algum tipo de interesse para que se aliviem na pauta. Ali, eu acho que a Renata, ela estava cumprindo com o papel de dizer o que a sociedade, o que a audiência estava querendo dizer a cantora, e eu acho que, quando ela não dava tempo, em algumas falas, era muito mais no sentido de falar assim, talvez seja melhor você não justificar, talvez você pegar essa informação, refletir, e não tentar, por A mais B, ficar explicando aquilo que não tem explicação, porque, de fato, não tem como a gente, que do lado de cá, pratica, infelizmente, atitudes que são racistas, por conta da estrutura que a sociedade foi formada, ficar tentando justificar, minimizar os fatos, o que a gente tem que fazer é aprender. Então, eu acho que ela foi incisiva nisso, de dizer que, olha, talvez eu esteja levantando aqui a pauta, mais para não deixar de falarmos sobre, do que para ouvir uma justificativa que não faz sentido. É, com... Eu, em alguns pontos, eu achei isso, ela estava meio que direcionando, mas, em outros pontos, a Vanessa falava alguma coisa, falava assim, ah, você não disse? Aí entrava um vídeo, que mostrava um... Claramente, nas duas imagens que a própria edição mostrou ali, durante o programa, é fácil de ver que não é em tom de brincadeira, ela está extremamente curiosa, com raiva, e quando ela acusa esse argumento, ela tem essa fala. Então, não dá para a gente achar que é brincadeira não olhar para esses problemas sociais. Não, não achei. E eu acho que a Renata está empenhada em mostrar isso para ela, sabe assim, opa, espera aí. Não adianta justificar, não adianta falar que é brincadeira. Porque, eu vou ser bem sincero, Cátia, eu acho que a Renata, ao ter essa postura, mais ajuda a Vanessa e que favorece a Vanessa. Sim. Porque, se ela abre muita margem, a Vanessa começa a se justificar, falar, 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 e a gente olhar para assim, então, tem arrependimento aí de verdade? Mas a Renata, eu acho que faltou. Também é editado, a gente nunca sabe até que ponto foi longa a conversa ou não. Esse é um outro ponto também. Porque nessa hora, por exemplo, ela mostrou, e o que você fala, eu concordo plenamente. Era importante ser mostrado, para mostrar que o contexto não era esse. O contexto era de uma maldadezinha, sim, e de um contexto inadequado. Mas a Vanessa não pôde nem tentar, e eu acho que aí seria importante ver. Tá bom, você entendeu agora o que você falou? O que você acha sobre isso? Agora você se assistindo. Faltou para mim isso. Talvez a entrevista tenha sido muito mais longa e a edição, e a gente sabe como é, a gente trabalha em televisão, nem sempre consegue ser tão fidedigna assim, não protegendo e nem destruindo. Mas simplesmente, o que às vezes para mim faltava uma resposta, para a maior parte das pessoas não. A maior parte das pessoas não. Mas eu achei que foi uma entrevista muito firme. Foi. Mas era necessário. Era necessário. Então, o que era necessário. Mas eu acho que deviam ter sido firme assim com a Yasmin, firme assim com todo mundo que sai. Agora tem que ser firme com todo mundo, né? Com o Rodriguinho. Para o Rodriguinho, eu acho que passaram muito mais pano do que para o restante. E o Rodriguinho foi bem inadequado. Bem inadequado também. Mas eu acho que existe aí um ponto que são duas questões, né? O Rodriguinho, primeiro, ele é um homem preto. E a gente sabe que em cima da sociedade, a gente também, em algumas outras ocasiões, foi muito pesado. E eu me incluo nisso, porque quando a gente começa a estudar e entender o racismo estrutural, a gente vê que lá atrás, quando a Carol Punká errou, por ela ser uma mulher e ainda ser preta, a sociedade teve um peso muito grande. E, por exemplo, a Carol não teve a mesma oportunidade. Levou mais tempo para ela ser alguém que voltava... Verdade. ...para os lugares sociais. Então, com o Rodriguinho, para começar, ele não foi desclassificado, ele não foi expulso, ele foi eliminado. Então, foi seguido o rito do jogo. E ele, como homem preto, ele também tem que reavaliar porque ele teve atitudes machistas. Então, esse é o ponto. Eu acho que essa edição, ela levantou muitos assuntos que parecem, e muita gente fala que é mimimi, mas não é. É uma oportunidade de um realitor mostrar como a sociedade reage em relação a assuntos que deveriam já estar pacificados, mas que estão ainda tão presentes no nosso dia a dia. Não, eu concordo plenamente com você. O único ponto que eu acho é assim, é tão importante a gente ver no reality situações que são tão caóticas no dia de hoje ainda, que é o que a gente vê no nosso dia a dia. Digo no nosso quanto sociedade, mas só quem, de fato, passa por racismo, homofobia, aí pode falar de uma outra forma. Foi o que você falou. A gente tem uma cadeira, vamos dizer, de favorecimento. Então, por mais terrível que a gente ache, ainda é muito pouco perto do que, na verdade, é do que as pessoas passam. Por isso, eu acho que o reality, quando eu disse que deviam ter se aprofundado mais na história do Rodriguinho e de todos, é porque eu acho que é tão importante esse momento para a gente que está assistindo refletir no nosso cotidiano. O que a gente poderia mudar? A forma de brincar, de agir? Às vezes, acho que não está sendo inadequado e você está sendo inadequado, você está sendo desrespeitoso. Num reality é muito mais fácil. Obrigado. Obrigado.